Ah, tudo bem Tem cada um Tem cada um O que você está com condición? Tem cada um Ou é o que você está com. Ou é o que você está com. Vá para ir pra mim, gente. Não, não estou inquieto Aham? Não, não. Não! Vocês estão indo no meio. Vocês estão indo. Não, não estão indo para não. Não estou. Você está indo, não está indo para não. Você está indo. Não! O que é isso? É isso? É isso? É isso? É isso? Gimmy Gimmy Mami tá raja Mami tá raja Ah, tem bita Ah 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 Eu vou te dar uma olhada, eu vou te dar uma olhada